Item 21, processo 4.8.500, 6.772, 2007, 25. Recurso administrativo interposto pela empresa agropecuária Cunha da Câmara Limitada em face do despacho 2.962 de 2011, emitido pela SGH, que transferiu para a condição de inativo o registro para a revisão dos estudos de inventário do Rio Monti Vidiu. Diretor, relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Por meio do despacho 3.519, de 22 de setembro de 2008, a SGH efetivou como ativo o registro solicitado pela agropecuária Cunha da Câmara Limitada para a realização dos estudos de revisão de inventário hidrelétrico do Rio Monti Vidiu, com prazo para entrega até 30 de novembro de 2009, conforme o cronograma apresentado pela interessada. Em 4 de dezembro de 2009, a agropecuária Cunha da Câmara solicitou a prorrogação do referido prazo por 180 dias, o que foi acatado conforme o consta do despacho 63 de 2010. Assim, o prazo para entrega dos estudos ficou estabelecido para 28 de maio de 2010. Em 25 de maio de 2010, a empresa requeriu novamente a prorrogação do prazo por mais de 120 dias. Mediante despacho, a SGH anuiu com a prorrogação solicitada, fixando assim a nova data para 27 de setembro de 2010, para entrega dos estudos. Em 20 de agosto de 2010, a agropecuária Cunha da Câmara protocolou correspondência na qual informa que estava tão somente aguardando o termo dos trabalhos de levantamento aerofotogramétrico, contratado com a empresa Satplan, aerofotogrametria limitada, para passar o resultado para a empresa Aproer, entidade responsável pela conclusão dos estudos de inventário. Se alentou a requerente que, como as imagens colhidas no voo realizado em 1965, na escala de 1 para 60 mil, não foram aproveitadas. Houve a necessidade de se realizar novo voo para cumprir as especificações exigidas, ou seja, a aeroimagem na escala 1 para 25 mil. Assim, solicitou, em caráter excepcional, nova dilação de prazo, ou mesmo o recebimento dos estudos com atraso, ao tempo em que informou já ter investido valor superior a 300 mil reais, e que continua empenhada para levar a bom termo o empreendimento, em que pesem os problemas por ela enfrentados. Sem ainda obter a resposta da SGH ao seu pleito, A agropecuária Cunha da Câmara protocolou o requerimento em 28 de outubro de 2010, em aditamento ao anteriormente enviado, por meio do qual solicitou que a prorrogação fosse estendida até o dia 20 de dezembro de 2010. Finalmente, em 16 de dezembro de 2010, a empresa protocolou os estudos de revisão de inventário. Pelo despacho, 2.962, de 19 de julho de 2011, um a mais aqui, a SGH transferiu o registro da empresa para condição de inativo. De acordo com o exposto da nota técnica 2.64.2001 da SGH, a SGH justificou sua decisão pelo fato de o terceiro pedido ter ocorrido um mês após o prazo pré-estabelecido no despacho 2.254.2010. No dia 1º de agosto de 2010, a agropecuária Cunha da Câmara protocolou o pedido de reconsideração da decisão que inativou o seu registro, sustentando em síntese que a terceira solicitação de prorrogação não se deu na data de 28 de outubro de 2010, conforme descrito na nota técnica 2.64.2011, e sim na data de 13 de agosto de 2010, por meio da correspondência recebida na ANEL em 20 de agosto, ou seja, com antecedência de mais de um mês do vencimento do prazo para entrega dos estudos, consequentemente, durante a vigência do registro ativo. Segundo a recorrente, a correspondência de 28 de outubro de 2010 foi apenas para fornecer novos elementos para análise do pleito formulado em 13 de agosto. Exercendo o juiz de reconsideração, a SGH manteve a decisão recorrida, conforme consta da nota técnica 4.68.2011, 7 de novembro de 2011, entendeu a SGH que o pleito protocolado em 20 de agosto de 2010, embora tempestivo, não primou pela objetividade, e que o pleito de 28 de outubro de 2010 foi apresentado intempestivamente. Por meio do ofício de 11 de novembro de 2011, a SGH notificou a agropecuária Cunha da Câmara sobre sua decisão e salientou que o assunto seria submetido à diretoria da agência para a deliberação. Relatório, por favor, já se manifestou. Passo à análise. Então, conforme relatado, o prazo para entrega dos estudos de revisão de inventário hidrelétrico do Rio Montifidil, estabelecido pelo despacho de 2.254 de agosto de 2010, era de até 27 de setembro de 2010. Antes do término, referido o prazo, o interessado solicitou nova prorrogação, apresentando a justificativa julgada, pertinente, mas sem especificar o prazo que seria necessário. Foi a correspondência lá do dia 20 de agosto. Não obtendo resposta ao seu pleito, a interessada protocolou outra correspondência em aditamento anterior, desta vez requerendo a dilação de prazo para 20 de dezembro de 2010. Mesmo sem receber resposta aos seus pedidos, a Agropecuária Cunha da Câmara entregou os estudos de revisão de inventário no dia 16 de dezembro, antes, portanto, do prazo final pleiteado. Observa-se que até a entrega dos estudos não houve qualquer manifestação sobre os pedidos de prorrogação de prazo, seja o implícito ocorrido em 20 de agosto de 2010, seja o explícito ocorrido em 28 de outubro de 2010. Transcorrido cerca de sete meses após a entrega dos estudos, não se afigura razoável inativar o registro da Agropecuária Cunha da Câmara sob a justificativa de que 1. Pleito protocolado em 20 de agosto de 2010, embora tempestivo, não primou pela objetividade, e que 2. O pleito de 28 de outubro de 2010 foi apresentado intempestivamente. Se não, vejamos. Do exame dos autos, verifica-se que a Agropecuária Cunha da Câmara manteve a SGH informada dos acontecimentos e das dificuldades enfrentadas por meio de relatórios enviados. Assim, se no pleito de 20 de agosto de 2010, a interessada tivesse explicitado o prazo necessário para a conclusão dos estudos, a SGH não teria razões para indeferi-lo, já que a empresa demonstrou que foi diligente e sua firme intenção de concluí-lo e entregar o relatório final. Ademais, a deficiência da falta de uma data explícita poderia ter sido suprida se a SGH tivesse tido a oportunidade de analisar o pleito da interessada antes de vencer o prazo estipulado pelo despacho 2.254, de 4 de agosto de 2010. De fato, a SGH poderia ter questionado o prazo que seria necessário ou até mesmo determinando um novo prazo com base no pleito anterior. O grande volume de processos em trânsito na SGH não permite, às vezes, uma pronta resposta aos interessados. Por outro lado, do ponto de vista da agropecuária Cunha da Câmara, a questão do prazo já estava superada com a entrega dos estudos em face do silêncio em relação aos seus pedidos de prorrogação. Esses últimos. Por oportuno, ressalta-se que o silêncio e a omissão não significam aceitação, anuência ou aprovação tácita da administração pública. É que a lei, em 1784 e 99, escreveu o dever de decisão como regra do processo administrativo, incluídas reclamações e solicitações, a ser exercido no prazo de 30 dias com prorrogação igual período motivada. Ainda sobre o assunto, observa-se que o referido prazo não é periptório, mesmo porque não há, no texto da lei, qualquer consequência decorrente de sua inobservância. trata-se de prazo impróprio, incluindo na lei, a fim de que a administração busque a celeridade e eficiência, o que não foi possível no presente caso, pelo menos não a celeridade. Assim, não obstante a falta de manifestação tempestiva da SGH sobre a concessão de mais prazo solicitado pela agropecuária Cunha da Câmara, O importante é que os estudos foram entregues e pela natureza do assunto, revisão de inventário, não há qualquer prejuízo na sua análise, sobretudo porque o que se busca sempre é o melhor aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. Passa ao dispositivo. Diante do expulso, com base nos documentos constantes de processo, voto por conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela agropecuária Cunha da Câmara, limitada em fácil despacho 2.962-2011, lavrado pela SGH, e 2, restabelecer para a condição de ativo o registro da referida empresa para a revisão do estudo de inventário do Rio Montevidio, e 3, determinar o retorno do processo SGH para a continuidade da análise dos estudos apresentados em 16 de dezembro de 2010. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Instituto, então, decidiu conhecer o aprovimento do recurso interposto pela agropecuária Cunha da Câmara em fase do despacho de 2.962-2011, lavrado pela SGH, restabelecer para a condição de ativo o registro da referida empresa para a revisão do estudo de inventário do Rio Montevidio, e determinar o retorno do processo SGH para a continuidade dos análises dos processos apresentados em 16 de dezembro de 2010.